E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Maurício, o Doce em Clube GFC galera Bom rapaziada, hoje vamos ver como foi a grande atuação do Luiz Henrique do Botafogo na partida Brasil 4x0 Luiz Henrique foi reserva, mas entrou no jogo e fez a diferença Em 5 minutos dentro de campo, deu uma assistência e fez um gol e ainda conseguiu jogar bem além disso Beleza? Vamos ver também como é que foi a partida de Thiago Almada Que na seleção da Argentina jogou bem, participou bem do jogo, também entrou no decorrer da partida no segundo tempo E conseguiu marcar o seu gol no show do Messi na goleada da Argentina Igor Jesus também jogou bem, então é os jogadores do Botafogo cada vez mais se valorizando Eu até fiz um vídeo recentemente aqui no canal falando que o Botafogo pode lucrar algo na casa de 700 milhões de reais Com a venda desses 3 atletas, pode ser que se eles continuem jogando assim bem, mantendo nível na seleção Se o Botafogo realmente conseguir ser campeão dos títulos que está disputando que esses caras se valorizem mais ainda Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo campeão Luiz Henrique ontem teve atuação de gala em Brasil e Peru Entrou bem no jogo, deu assistência, marcou o gol Fez a diferença Eu diria até que vem sendo um dos jogadores mais importantes da seleção brasileira nessas últimas datas FIFA Mesmo sendo reserva, olha aí, pega a bola, já parte pra cima E aqui é algo que eu gosto muito no Luiz Henrique, ele pode finalizar a jogada com as duas pernas Como a maioria dos marcadores já sabem, o Luiz Henrique muitas vezes chega na linha de fundo Engana que vai cruzar e corta pra perna boa que é a esquerda Mas ele também tem a capacidade de chegar na linha de fundo e fazer o cruzamento de direita E deixou o Andrés Pereira na boa pra fazer um baita de um golaço Olha aí A capacidade de velocidade do Luiz Henrique quando ele dá esse tapa Já era, irmão, esquece A bola vem na medida e o Andrés Pereira também fez uma ótima finalização Luiz Henrique de frente pra jogada Abriu o ângulo pra finalização Mapeou onde tá o goleiro, viu? Vou colocar lá no cantinho Deu o breche, deu a janela pra finalizar Toma Aqui também foi importante nesse gol do Luiz Henrique Essa passagem aqui, se eu não me engano, é do Gerson, né? Ele ultrapassa e ele vai tirar esse defensor Esse defensor vai meio que tentar marcar o Gerson quando vê tarde demais Gol do Luiz Henrique, golaço, que chapada Luiz Henrique tá aprimorando essa chapada Tá ficando enjoado nessa finalização, hein? Se der espaço pra ele, esquece, meu amigo Belo gol do Luiz Henrique, olha Vem carregando, traz Abriu o ângulo E a bola vai tão no cantinho Que o goleiro só olha Fica estático Só admirando a finalização do Luiz Henrique E foi com assistência do Igor Jesus o gol dele, hein? Boa jogada de ultrapassagem pro lateral Marcando bem Fazendo a pressão A diferença de velocidade pro Luiz Henrique e sim pros demais jogadores Ainda mais zagueiro quando é um pouco pesado Já era, irmão Jogou muito bem o Luiz Henrique Merece todo o reconhecimento Voltando pra defender Recuperando bola Calmo, tranquilo Aqui é um tormento pros adversários Quando ele pega num contra um Rapaz, essa finalização ele vai a racha Tô lá no alto Mas é mais uma jogada daquelas que ele vem trazendo por dentro Pra fazer a finalização Aqui ele acabou sofrendo a falta Só pegaram por trás ali Poucos minutos em campo Um gol Uma assistência E aí, pô, Dorival O Henrique tá pedindo passagem no time titular da seleção brasileira Pelo amor de Deus, né? E aí também vamos ver como é que foi a atuação a partida do Thiago Almada A seleção da Argentina facilita pro Almada conseguir jogar o seu bom futebol A seleção da Argentina tem muita qualidade de jogadores E quando os caras tão bem, é difícil de segurar Aí o gol do Almada se apresentou bem na área Aquela chapada clássica, tradicional, né? Só tirando ali do goleiro pra fazer o gol E brilhar com a camisa da seleção argentina Almada vem ganhando minutagem Vem ganhando espaço na seleção É da nova safra E tem tudo pra, em breve, conseguir desempenhar o seu melhor futebol E ganhar a vaga de titular no time Buscando aquele cruzamento Aquele cruzamento entre O goleiro e o zagueiro buscando centroavante Almada é um meio de muita movimentação pelo campo É aquele típico jogador que faz o jogo acontecer Gosta de jogo associativo, tem drible Tem visão de jogo Consegue descolar ali um bom passe Recebe a bola por dentro Faz uma ótima abertura o Thiago Almada Levanta a cabeça, vê o jogo Ó, mais uma vez, recebe a bola Faz o passe, tranquilo, calmo no campo Sem se afobar Mais uma vez, busca o passe mais atrás Tava ganhando o time Então ele, busca o que ele passa mais de cadência pra partida E disputando a bola até o último segundo Brigando Esse foi o jogo do Thiago Almada Que se destacou com um gol também Beleza, rapaziada? É o Botafogo cada vez mais ganhando destaque Curtiu o vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreve no canal Ative o sininho, compartilha em todos os grupos aí De Botafogo que você tiver no seu WhatsApp Fica nessa, o braço no frantinho Fui! 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 Obrigado.